E aí, viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para continuar a colagem de Cromos Euro 2024, coleção da Topsy, e hoje vamos, então, para a quarta parte. Temos, então, aqui mais 10 chaquetas, das 20 que faltam, portanto, vamos, então, para a penúltima parte, pelo menos aqui desta caixa, claro, porque podemos depois fazer mais partes aqui com a Cromos. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e vamos tirar aqui mais três, oito, nove, dez. E já agora, confirmar que vão ficar aqui mais dez, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certíssimo! Portanto, confirmadíssimo, a caixa tem mesmo 50 chaquetas, já sabem que às vezes pode não acontecer, seria bom era que tivesse até mais, mas tudo bem, vamos lá, vamos, então, ver se temos aqui bons Cromos. Até agora, a abertura da caixa, nada especial, para ser honesto, só vem, infelizmente, um dourado, que foi, por acaso, até o dourado do Bernardo Silva, mas em 30 saquetas, calhar apenas um dourado, é muito mau raço. Esperemos que venha aqui pelo menos um, não é? Porque mais que um é difícil. Aliás, a minha média, para ser honesto, a minha média que eu tenho estimada aqui na minha cabeça para os dourados é cerca de um por 15 saquetas, algo assim, 14, 15 saquetas. Enfim, que não é nada bom mesmo. Imagine, então, para conseguir pelo menos 21 dourados, que é o que esta coleção tem, sem contar com as versões, misturando até as versões, enfim, mas apenas, quando apenas um cromo dourado aqui na caderneta, lá está, seja autógrafo ou não, façam as contas. Portanto, se for para aí 15 saquetas, em média 15 saquetas, por dourado, vocês precisam de cerca de 300 saquetas, o que é altamente absurdo. Por isso é que eu digo, malta, invistam nos produtos extra, malta. Vamos lá, então, começar. Temos da Suíça em Boema, depois temos aqui da Espanha ao Balde, temos da parte direita da Alemanha, um castelo qualquer, enfim, para ser honesto, não estou a perceber. Acho que só esta parte, que foi a parte que já me calhou até... Acho que, por acaso, nestas coisas, está-me a calhar as partes que não me calharam até agora, pelo menos nas outras aberturas. Mas pronto, isto aqui, sinceramente, não sei o que é da Alemanha. Depois temos aqui da Inglaterra o Endersen, temos da Islândia ao Gretarsen com o Gunnarsen, e da Eslovénia, Stojanovic. Emblema da Escócia, um emblema bem bonito até. Depois temos aqui o Spinazzola da Itália, é de Milsson Fernandes, da Suíça. Temos a parte esquerda, lá está, mais uma que eu nunca tinha visto. Isto até é uma ponte que existe cá em Portugal, até com alguma regularidade, mas isto é a República Checa. Mas já vi várias pontes deste género cá. Depois temos... É leve, leve, está bom. E o Maroskin, do Cazaquistão, e Top Eleven, do Malen, Holanda. Países baixos, vá. Vamos ter países baixos. Vá mais uma. Samar Zic, da Sérvia. Depois temos da Croácia, Petkovic. Temos Ryan Jack, da Escócia. A parte direita, da Dinamarca. Não é? Portanto, estive ali. Interessante, não é? Depois temos aqui mais uma parte, e também nunca tinha visto. É o que eu digo. Nesta questão destas imagens dos países, estão-me a calhar muitas partes que não me calharam. Isto parece ser, sei lá, a Turquia. Não, é Sérvia. Não sei, parecia uma mesquita. Mais a ver com lá está a Turquia. Depois temos Milik, com Lewandowski. Olha, Lewandowski. Diz-a-lá mesmo, tinha calhar Lewandowski aqui. Emblema da Islândia. Depois temos aqui Mavropanos, com Janobis. Temos aqui mais uma linda. Schweinsteiger. Primeiro português de hoje, dá-lô. Zerellak, da Eslováquia. E da Eslovénia, o Balcovec. Vamos lá. Ora, Stansiu. Roménia. Depois temos Mason Mount. Inglaterra. Temos Leiknego, da Hungria. Depois temos Selic, da Turquia. Marinda, Roménia, novamente. E Camavinga, França. Ora, outro. Interessante. Interessante. Até agora só me tinha vindo um destes. Paralelos. E agora, só nesta caixa já vieram dois. Quando digo um, em todas as minhas aberturas. Neste caso, nesta caixa já vieram dois. Ainda tenho aqui, por acaso, o do País de Galvas, aliás. E temos aqui da Escócia. Portanto, olha, dois países ali das Ilhas Britânicas, não é? Muito bom, muito bom. Ok, é o que eu digo. Sempre viram paralelos que vem alguma coisinha diferente, não é? Aqueles rostos feiosos. Enfim. Depois temos Jeremy Pino, da Espanha. Temos aqui da Ucrânia, Matviengo, Sudakov. Gerson, com Mika Pinto. Bélgica, Lukaku. E Moene, da Áustria. Camavinga, que já tinha sido o cromo normal dele. Agora vem o Player to Watch, não é? Depois temos Albânia, Moussi. Temos Reader, da Suíça. Temos Janssen, da Dinamarca. Temos da Islândia, Ingersson, com Hermansson. E da Eslovénia, o Janssen. Oiliund, de Manchester United, não é? Dinamarca aqui, claro. Depois da Croácia. Sai mais a outra parte. Esta também já me saiu uma vez, pelo menos. Da Escócia. Eu não digo... Eu acho que aqui estão, a calhar, muitos cromos destes que eu não tenho. O que é bom. O que é bom. Depois temos aqui da Shekia, Pavlenka, Milenkovic, da Sérvia. E... É, sim, sim. Já me saiu, sim. Mas acho que até foi dos que menos me saiu. Não sei. Tenho essa ideia. Brennan Johnson, com Pukki. Quando eu digo menos que me saiu, como é óbvio, de todas as outras aberturas, que eu já fiz milhentas. Ainda deve ter, pavl e sei lá, uns mil cromos, não é? Porque, como eu disse, queria fazer aqui a colagem de cromos totalmente nova, a partir de uma caixa novinha. Temos aqui a Amadou Onana, da Bélgica. Depois temos aqui a País de Galvos, com o Nico Williams e o Rodon. Depois temos aqui o Herói Sanei, a Alemanha. Anderson Dinamarca, Tomitsch, da Eslováquia e da Holanda, Frimpung. Vamos à última. E como viram, zero. Zero dourados. A não ser que venha aqui. E vem mesmo. Muito interessante. E vem mesmo. O que dá... Não, não dá nenhuma esperança. Estava agora a pensar, não dá nenhuma esperança mesmo. Porque, não, não. Não vem mais nenhum dourado. Portanto, esta caixa, quase certeza, mesmo abrindo ali as últimas 10, esta caixa vem com 2 dourados apenas. 2 dourados. O que é péssimo. Isto faz uma média de 1 a cada 25 saquetas. O que é mau. Mas é para confirmar. Ainda vou confirmar nas últimas 10. Mas, se ele só apareceu agora, e a média é à volta de 14, 15 saquetas, se não me engano, só me falta 10. Portanto, façam as contas. Enfim, não é que... É sempre... Acho que a Tops é assim, de cada, sei lá, de 14 em 15 saquetas é que colocam um dourado. E, portanto, enfim. Não, cá fora, ainda por cima, acho que já o tenho. Mas, pronto. Depois temos aqui de Itália e Federico Chiesa. Já sabem que os cromos não vou colar. Também calharam-me dois. Uau! Mas, sim, estes vou deixar para depois decidir o que é que eu vou fazer com eles. Se qual é a versão autografada ou não autografada. Em princípio vai ser autografada, mas ainda vou decidir. Temos Adam Mangatão da Hungria, parte direita da Turquia. Sim, cá está. Quando eu digo partes que eu não estou habituado. Estádios não têm calhado muito, não é? Sei lá. 1 até agora? Ou 2? Já não sei. Leipzig. Depois temos Theo Hernandez da França. E pronto, foi então o que saiu. Pelo menos veio mais um dourado. Mas eu acho que ainda por cima este dourado saia aos pontapés. O do Bernardo também está com alguma frequência. Alguns dourados mais difíceis que outros, só para chatear, não é? Já não bastam os dourados serem raros. Agora imaginem-se há alguns mais raros que outros. Epá, a sério. Deve ser... A Topps já teve muito que apontar. Eu já apontei muito à Topps. E a Topps é uma parceira aqui do canal. E, portanto, eu supostamente só devia estar a dizer coisas boas. Mas eles também deram-me liberdade para expressar aquilo que eu acho que está menos bom. E isto realmente está... Não é menos bom. Está mal. Está mal. Nesse aspecto está mal. E a Topps tem que admitir isso. Isto não se faz porque os colecionadores não são obrigados a comprar centenas de saquetas só para tentar acabar esta parte. Vai ser engraçado. Eu não sei se... Pelo menos no momento em que eu estou a fazer ainda não está disponível para pedir os cromos. Mas vai ser engraçado ver como é que vai ser para pedir cromos. Porque, obviamente, a grande maioria das pessoas vai precisar destes cromos. E não sei como é que a Topps vai fazer isto. Não sei mesmo. Mas pronto. Vamos agora fazer a pausa organizar isto. Como sabem também mais uma coisa mais nesta coleção. A organização dos cromos para agora organizar tudo para colar cromos é muito complicado. Mas pronto. É assim. Tem de ser. E já me começo um bocado a habituar até porque já começo a decorar um bocadinho onde é que está cada país e as secções e tudo. Já depois de tanta coisa também faltava. Mas pronto. Agora pausazinha. Já voltamos até um para colar as cromos. Ok? Vamos lá então, malta. Mais uma colagem. A quarta colagem aqui da Cadraneta. A quarta também da Caixa. Claro. Vamos então começar aqui do início. Claro, já sabem. Não temos aqui nada. Não seguiu nada hoje. Temos aqui. É mais um estádio. Finalmente o estádio de Leipzig. Número 8. Mesmo ali ao lado do estádio de Munique. Já agora só por curiosidade a ver o Leipzig 42 mil. Um pouquinho, não é? Mas que também o Leipzig hoje é uma equipa recente. Comprada ali pela Red Bull. 42 mil. Ele realmente de todos é o mais pequenino daqui. Sem dúvida. Também a cidade não tem muito. Tem 625 mil. Muito. Como quem diz para a Alemanha não é assim muito. Para Portugal se calhar é bastante mesmo. Vamos agora para Grupo A. Grupo A temos sim a parte direita da Alemanha. Também a parte direita da Escócia. E não temos mais nenhum. Isso já é bom. Temos aqui dois. Só tínhamos um. Hoje já temos mais dois. Vamos lá. Feito. Portanto agora vamos para... Aqui não temos nada. Vamos já passar para a Alemanha. Da Alemanha temos mais uma lenda. Aqui o Schweinsteiger. E também temos o número 15 que é aqui o Herói Sainé. Vamos lá. Feitíssimo. Vamos então. A da Alemanha já temos... É toda esta página. Temos 6, não é? Vamos agora para a Escócia. A Escócia temos 6 por agora mas vamos ter mais um emblema que saiu hoje. Também até saiu o paralelo como sabem. E depois também temos este Ryan Jack número 19 e chega. Portanto temos mais dois. Vamos então covar estes dois. E pronto. Viram ali. Acho que devem ter visto. Mesmo colocando isto em câmera rápida que o emblema da Escócia nunca foi assim muito bem mas foi fácil de tirar o que é ótimo para mim que às vezes posso me enganar e então é mais fácil assim do que vir, por exemplo arrancar página. Como é o caso acho mais da Panini. A Panini nesse aspecto acho que coloca demasiada cola. Depois se calhar vão ter é melhor se calhar a Panini. Se calhar os cromos da Top vão se escovar mais facilmente ao fim de muitos anos. do que a própria Panini. Mas isso enfim agora não sabemos não é? É só especulação. Hungria. Temos aqui o número 10 o white-negro e também o número 5 que é aqui o Adam May. Vamos lá. Feito. Hungria. Temos neste momento 7. Vamos agora para Suíça. Suíça número 1 portanto emblema. Depois número 10 que é aqui o Weldy Milsson e o número 14 Fabian Reader aqui. Vamos lá. Feito. Suíça começa a encher um bocadinho mais. Era das equipas que tínhamos menos. Agora já temos 7, 6 aliás 6. Vamos agora para Grupo B. Grupo B temos sim senhora. Temos aqui a parte direita da Croácia. Muitas partes direitas. E depois não. Depois já não temos mais nada. Temos a tomar esta. Vamos lá. Para agora aqui não temos nada. Hoje vamos agora passar para a Espanha. Já a Espanha temos deixem-me ver temos dois. Temos o 18 o Jeremy Pino e o número 7 aqui Alejandro Balde. Feito. Este Balde podia ter ficado um bocadinho melhor que o lado. Mas pronto. Notas aqui um bocadinho a margem vermelha aqui por baixo mas também é raro. Vamos agora para a Croácia. Temos apenas um e é o último aqui o Petkovic. Feito. Croácia neste momento com 7 e já agora a Espanha. A Espanha era das equipas que tínhamos mais 4, 9 exatamente. A Espanha 5 da Espanha agora estava a pensar que exato que láhamos 2 tínhamos 7 mais 2, 9 portanto a Espanha neste momento é a que tem mais porque há outras equipas que têm 8 vamos ver se estas em princípio também devem ter digo eu. Vamos agora para a Itália. A Itália temos número 5 finalmente para esta página e também número 19 que é e o 5 é o Pinasola. Vamos lá. Agora estava-me aqui a lembrar que por causa das cabeças grandes e tal Itália é um reduto da Panini por isso muito dificilmente a Topps algum dia irá conseguir aqui os direitos da Federação Italiana mas a Topps já contra-atacou portanto não sei se vocês sabem mas a Topps já contra-atacou já roubou roubou em traspas enfim deu mais dinheiro basicamente foi isto deu mais dinheiro para ter a Liga Inglesa portanto a Liga Inglesa vai voltar à Topps já tinha sido a Topps até 2019 se não me engano a Panini conseguiu os direitos na altura e conseguiu também os direitos da Federação Inglesa mas a Topps agora já roubou não a Federação Inglesa continua a ser Panini se não me engano mas a Liga Inglesa passa a ser Topps e portanto enfim é uma coleção muito boa da Panini muito boa mesmo vamos ver como é que vai ser com a Topps principalmente em termos de cromos em termos de cromos a Topps tem sido muito fraquinha então esta epá eu digo tem coisas giras por exemplo claro que os cromos até é engraçado e tal mas há outras coisas como vocês sabem correu muito mal portanto aqui de Albânia temos apenas um hoje Mússi vamos a tomar portanto Albânia temos sete vamos agora para Grupo C Dinamarca temos aqui que é parte dois novamente portanto temos aqui um parte um já vai lá lá Sérvia também temos olha parte um estava a falar portanto aqui já aqui já está alternado não é um dois um dois está fixe está giro já agora eu acho que dificilmente uma caixa deve ter as duas partes de uma cidade isto acho que a Topps faz isto tão diversificado que acho que só deve vir uma parte em cada caixa digo eu cada caixa de 50 nós temos caixas de 50 mas a verdade é que noutros países por exemplo a Alemanha tem caixas de 100 que é o ótimo logo para avançar muito a coleção o grande problema lá está são os dourados mesmo numa caixa de 100 acho que não há mais que sei lá 7 ou 8 dourados e são 21 para colecionar e uma caixa de 100 tem 600 cromos ou seja adianta muito toda a coleção exceto a parte dos dourados vamos agora aqui finalmente temos aqui mais coisinhas já o Cristiança não vai ficar sozinho vai-se juntar aqui o companheiro o Eilion daqui para player to watch mas também temos aqui o Samar Zic da Sérvia e também temos mais um ainda aqui da Inglaterra Mason Mount vamos então colar estes 3 já está agora já está mais bem composta estas páginas vamos agora para a Eslovénia temos sim senhora temos 2 3 calma 3 3 jogadores temos aqui tudo para mais para o início temos o número 5 que é aqui o Balcovec o número 8 que é o Stojarovic e aqui o número 10 o Jansa enfim vamos lá feito portanto o Eslovénia também é um bocadinho mais composta não é hoje tínhamos apenas 4 se não me engano hoje já temos 7 vamos agora para Dinamarca Dinamarca também ainda muito fraquinha a ver o que é que temos hoje temos mais 2 temos aqui o número 7 o Anderson e também o Matias Janssen número 10 vamos lá 2 jogadores que jogam na Inglaterra Crystal Palace para o Anderson e o Janssen para o Brentford vamos agora para a Sérvia temos número 8 apenas hoje apenas 1 Milenkovic vamos lá feitíssimo portanto não muito aqui da Sérvia apenas ainda 6 vamos agora para a Inglaterra em Inglaterra temos 1 que é o Jordan Anderson número 15 feito portanto 7 por agora para a Inglaterra agora aqui não temos nada temos sim é a seguir não também não temos nada aqui no grupo D e também não temos nada aqui estou a achar um bocado estranho ah temos ok temos aqui temos este aqui do país de galos com a Finlândia estes 2 depois aqui da Holanda temos o top 2 que é aqui o Malen e o Player to Watch aqui o Kamavinga e está bom mesmo assim estava vazio não é já temos aqui mais 3 para começar vamos lá agora estava a ver estes 2 cromos estes cromos que é preciso lá está são 2 cromos muitas vezes o corte pode não estar bem feito pode não estar mesmo no centro o que é que acontece faz com que um esteja maior que o outro isto acontece infelizmente muito na Panice se vocês fizeram a coleção da FIFA 3x5 esta última de 2024 vocês vão reparar que naqueles cromos triplos há sempre um deles geralmente o primeiro logo e o da esquerda neste caso quer ser muito mais pequenino que os outros dois porquê? porque está mal cortado o que é que faz? vocês depois vão com a na cadraneta e esse cromo as margens notam-se perfeitamente eu se calhar até vos posso mostrar é até vos posso mostrar tenho aqui a cadraneta desculpem-me lá estar aqui a fazer uma parte mas é só para vocês verem a diferença por acaso por acaso este aqui até correu bem deixem-me lá ver aqui mais por acaso estão todos aqui a correr bem felizmente porque eles aqui se calhar já resolveram se calhar na 2024 já resolveram e eu é que estava enganado mas havia outra havia outra que eu mexia há pouco tempo ah já sei era a top classe era a top classe nem sei se há uma vez cheguei a mostrar aqui a top classe desculpem-me lá estar aqui a fazer gastar partes mas a top classe sim foi uma que eu que eu vejo agora recentemente por causa também da cadraneta que não está em belga e enfim ou em francês mas que não queria mas pronto tenho aqui um exemplo vou já mostrar tenho aqui um exemplo estão a ver este Rüdiger estão a ver ali a margem e acreditem que eu tentei colocar o melhor possível aliás ainda se consegue ver ligeiramente ali o verde da parte direita depois é este aqui de baixo perfeitos não é tão fixe porque já são maiores mas isto acontece muitas vezes infelizmente já agora ver aqui o Alisson também como podem ver ali o verdinho este não é dos piores casos acreditem que houve piores eu estou a ver se encontra aqui por exemplo este Lone Bissaca nota-se claramente ali a parte esquerda e mesmo a parte direita é mesmo pequenino mas pronto isto acontece muitas vezes na Panini ali em 2024 se calhar não aconteceu muito o que é ótimo se calhar a Panini finalmente começa a melhorar nesse aspecto a top classe neste aspecto é melhor muito melhor digo já aliás como eu tenho dito a questão dos rebores não se ficarem à mostra porque os cromos também são maiores que esse tipo enfim portanto nesse aspecto parece mais esperta podemos dizer assim vamos agora continuar desculpem mais esta parte este longo à parte mas só para verem como há diferenças há coisas que as editoras porque às vezes a pessoa ah a Panini faz tudo muito melhor como podem ver não faz há coisas que a Panini realmente podia melhorar e podia aprender com a Topse mesmo a Topse sendo supostamente mais novata nestas coisas principalmente em cromos vamos então continuar Polónia temos número 14 e número 15 vamos lá tão claro que é o Milit e o Lewandowski agora aqui da Estónia não temos nada país de Galves temos sim senhor aliás ainda só tínhamos um portanto vamos ter aqui mais um temos aqui o Neck Williams com o Rodon ótimo perfeito agora Finlândia não temos nada hoje mas já temos bastante já tínhamos aqui 4 cromos 1, 2, 3, 4 exatamente vamos agora para Holanda Holanda temos hoje número 5 e apenas pelos vistos portanto número 5 que é o Frimpong Frimpong que é campeão alemão não é? Bayer Leverkusen vamos lá agora vamos para Áustria número 7 aqui que é o Moene e não temos também Manion apenas um também vamos lá quem diria um jogador que joga na Alemanha da Áustria uau portanto obviamente muitos jogadores austríacos acabam por ir jogar para a Alemanha a língua é a mesma essencialmente portanto enfim é mais fácil vamos agora para França França temos 2 pelo menos exato temos aqui Camavinga novamente cá está os 2 sim número 3 e número 12 Theo Hernández já temos ali o irmão o Lucas agora é o Theo por acaso nunca me deu para ver qual é que era o mais velho mas é o Lucas sim o mais velho por 1 ano e 4 meses sim portanto não há assim grande diferença realmente eles até fiquem na dúvida se não poderiam ser gêmeos mas não é 1 ano e 4 meses mais velho vamos lá agora para esta parte do grupo E não temos nada não temos nada e também não temos nada aqui portanto esta página ainda está muito vazia vê se na próxima abertura sai qualquer coisa Bélgica temos sim senhor aqui o artista o Anana e também o Anana não tinha saído para o Belo Deu não foi o Bakayoko depois Bélgica 19 o Lukaku é aqui e não temos mais nenhum temos 2 já é bom a Bélgica não está mal composta feito portanto Bélgica com 9 neste momento é também das equipas que temos mais agora esta era a que tínhamos mais eu lembro Jováquia e vamos ter mais também vai ser a equipa sem dúvida que vai ter mais porque vamos ter mais 2 temos aqui o número 18 que é o Zeré Larkaio é o Adam Adam está bom e o Tomic Michal Tomic portanto vai ter 10 esta vai ser claramente a equipa que temos mais neste momento já temos praticamente metade da equipa ok então temos 10 não é só confirmar exatamente 10 portanto são 21 já temos quase metade da equipa vamos agora para a Roménia esta é sim é que não temos ainda grande coisa mas hoje vamos ter 2 vamos ter aqui o capitão San Siu e também o número 14 o Marino e pronto neste momento a Roménia com 7 vamos agora para playoffs não temos nada é de Israel mas também já tínhamos aqui 3 da Islândia que temos aqui o emblema e também é lá a Islândia hoje chegou bastante número 6 e 7 e número 8 e 9 portanto vamos lá este é o 6 e o 7 feitíssimo mal a Islândia de repente encheu bastante vamos agora para mais playoffs não temos nada da Bosnia hoje mas temos da Ucrânia este aqui número 8 número 9 Matvienk e Sudakov feitíssimo portanto agora e muito amarelo aqui realmente as duas equipas logo lado a lado amarelo e azul é mesmo muito amarelo e azul agora nosso grupo o que é que temos? temos a parte direita da Turquia aqui e temos a parte esquerda da República Checa portanto todas as seleções aqui não vamos contar com a tal equipa de playoffs nesta altura ainda não se sabia mas todas elas pelo menos aqui com uma parte cá está portanto falta apenas aqui uma parte desta aqui do grupo F vamos então agora passar para esta parte que não temos nada hoje não temos nada também já não está mal e depois aqui Turquia o que é que temos hoje? temos apenas um que é o Selic número 5 feito agora vamos para equipas de playoffs não temos nada da Georgia hoje temos sim aqui do Luxemburgo número 4 número 5 entre eles aqui também o nosso português não é? Mica Pinto agora vamos para Grécia que é realmente estas páginas estavam fraquinhas mas hoje vamos ter aqui dois um para cada temos aqui então a Grécia o Mavropanos e o Giannobis e aproveitei para colar já aqui do Cazaquistão o Skvård Restorve é leve tá bom e o Maroskin vamos então o Portugal Portugal hoje saiu um portanto enfim tivemos só uma parte com dois hoje tivemos aqui o nosso Diogo Dalot número 9 vamos lá perfeito portanto 5 cá está Portugal claramente das seleções mais fracas aqui infelizmente deixei aqui também igual portanto parece que é igual a Portugal também apenas mais um e vai fazer também 5 o guarda-redes Pavlenka e pronto por hoje é tudo malta infelizmente mais uma vez não tivemos nenhuma lenda só tivemos mesmo a primeira parte do Zlatan a ver se na próxima sai alguma não sei enfim mas pronto ficamos então hoje por aqui infelizmente não houve repetidos vá lá portanto se calhar vamos ficar apenas com estes 3 até agora só saíram estes 3 repetidos todos brilhantes curioso não é ou não mas pronto enfim não está mal malta não está mal volto a dizer parte chata vai ser mesmo os Starplayers os SPs os Dourados mas pronto de resto é bom começar como digo sempre com uma caixinha conseguem praticamente logo 300 diferentes só não digo que conseguem 300 diferentes porque há a questão dos paralelos e um ao outro repetido mas não sei eu vou apontar ali para 290 diferentes o que é bem bom para começar depois de resto eu aconselho sempre a ir comprando os Eco Packs e os Multi Packs porque esses garantem os Dourados pelo menos um a cada sete saquetas não é o caso dos Ecos e dos Multis não cumprem os Multi Grandes os Eco Grandes aliás que eles têm 14, 15 saquetas a não ser que vocês adorem aquelas paralelas às pintinhas acho que ainda não ouvi ninguém dizer a dizer epá gosto mesmo muito destas paralelas às pintinhas não nunca ouvi ninguém dizer isso mas pronto malta ficamos até hoje por aqui espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo se sim já sabe o vosso gosto muito importante como sempre os vossos comentários sempre bem vindos subscreva o canal se ainda não estiverem subscrito encontramos em mais vídeos e naturalmente para a última parte da abertura de caixa e respectiva colagem aqui na caderneta tchau tchau tchau